Senhoras e senhores deputados, hoje dia 15 de março assinalámos o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e o PSG não quis deixar de assinalar este dia com um conjunto de propostas legislativas. Nesta data relembro a frase de Jonathan Kednan, ex-presidente dos Estados Unidos da América, precisamente a 15 de março de 1962, que preferiu a célebre frase, consumidores somos todos nós, e defendeu os quatro direitos fundamentais dos consumidores, direito à segurança, direito à informação, direito à escolha e direito a ser ouvido. Em Portugal, os direitos do consumidor encontram-se consagrados na Constituição da República Portuguesa pela Lei da Defesa do Consumidor, Lei nº 24, de 96 e 31 de julho. Considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestações ou serviços transmitidos, quaisquer direitos destinados a uso profissional por pessoa que exerça com carácter profissional uma atividade económica que visa a obtenção de benefícios. Desde que os direitos e interesses dos consumidores obtiveram dignidade constitucional, muitos têm sido então os progressos ao nível da legislação nos últimos anos, no sentido da efetiva concretização da proteção determinada pelo texto constitucional, aqueles direitos e interesses. Os, pois, continuar a defender os consumidores. O Grupo Parlamentar do PSD, sensível a todas estas preocupações e em defesa dos consumidores e dando continuidade ao trabalho iniciado em 2011, com nova legislação regulamentadora de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos, propõe dois projetos de lei e e dois projetos de resolução que posso apresentar de forma sucinta. Primeiro projeto de lei, propomos a criação de um portal gerido pelo Estado, através da Direção-Geral do Consumidor e com vista a assegurar uma real e efetiva proteção dos consumidores contra a publicidade e a ações comerciais telefónicas não solicitadas, que têm como competência a criação, a manutenção e a divulgação do referido portal. Neste momento, existe uma panóplia de listas geridas por um interminal número de entidades às quais os consumidores não acedem. Associado ao facto do desconhecimento generalizado sobre os mecanismos de inclusão nas referidas listas, tem gerado um sentimento de impunidade face às violações do direito à privacidade que os consumidores têm estado sujeitos. O segundo projeto de lei determina a sujeição de litígios de consumo de reduzido valor econômico à arbitragem, quando tal seja optado pelo consumidor e determina a obrigatoriedade da Constituição de Advogado nas ações de consumo. Na resolução dos litígios com o consumidor, independente do valor envolvido, os agentes económicos, por regra, fazem-se assessorar do apoio de gabinetes jurídicos, com vista à salvaguarda dos seus interesses, o mesmo não acontecendo com o consumidor. Consideram-se litígios de consumo de reduzido valor econômico, aqueles cujo valor não exige de um quarto da alçada dos tribunais de primeira instância. Os dois projetos de resolução. O primeiro recomenda ao Governo a adoção de medidas que promovam os meios alternativos de resolução de litígios de consumo. E o segundo recomenda ao Governo a assunção de medidas de formação, informação, fiscalização, de defesa dos direitos dos consumidores. As nossas propostas não ficam por aqui. Continuaremos a trabalhar nestes temas, nomeadamente no que diz respeito a seguro-saúde, condomínios, conhecimento oficioso da prescrição, rotulagens, entre outros. E brevemente apresentaremos mais propostas em defesa dos consumidores. Disse. Obrigado.